Com alegria discreta, seus sonhos projeta, batalha o que quer. Se realiza na arte, tristeza faz parte, menina, mulher. Olhando o mar vive nele, porque também ele é azul solidão. Quando ele quebra na praia, parece que ensaia chamar atenção. O trabalho é seu paraíso, mas no improviso não tem fantasia. Até no ensaio seu talento, a todo momento dá show de alegria. As coisas serenas que caem do céu, são todas e apenas imagem fiel. Figura delícia, olhar de carícia. Letícia, delícia, seu mar é de mel. Letícia, delícia, seu mar é de mel. As coisas serenas que caem do céu, são todas e apenas imagem fiel. Figura delícia, olhar de carícia. Letícia, delícia, seu mar é de mel. Letícia, delícia, seu mar é de mel Letícia, delícia, seu mar é de mel Letícia, delícia, seu mar é de mel Legenda Adriana Zanotto